Ninguém na minha casa, veículo nenhum, tá proibido. Ah, mas não quero. Ah, mas eu quase não sei quem. Não vou fazer. Gente, eu só tô agulhando com esse cabelo. Amanhã eu acho que eu vou arrancar tudo, vou embora com o meu cabelo. Não aguento com esse povo que fica. Nossa, o Jojo mudou de pensamento, eu mudei, gente. Não quero um monte de gente na minha casa, não quero um monte de gente na minha vida. Vai agregar alguma coisa? Não vai agregar em nada? Ó, ó, vai embora. Ih, tô fora. Não tô aturando nem... Aliás, não aturo nem parentes. Imaginem quem não é. Quem não nos acrescenta, a gente retira do nosso caminho. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Acrescentou? Bem, quem não acrescentou? Vai. Ih. Hoje eu tenho outros pensamentos. Hoje eu vejo a vida de outra forma. Só porque... Precisei tomar muito na casa. Aprendi. E tenho aprendido a cada dia com a vida. E graças a Deus. Deus vai tirando da nossa vida, ó. Quem não agregue nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Cada dia que passa assim, eu vou dando mais de graças a Deus. Eu amo ser insuportável. 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 Obrigado.